Bom, essa é a luva que eu escolhi para mim essa temporada, o nome dela é Ares, eu escolhi ela porque ela encaixou muito bem na minha mão, o látex dela é muito bom tanto na chuva quanto no campo seco. Eu gostei muito dessa zona porque dá muita aderência no soco quando a gente precisa sair em alguma bola alta e os dedos dela não me incomodam porque o tipo de costura dela não fica pressionando os dedos para dentro e o punho também fica muito firme, a mão não balança dentro da luva. E foram essas as características que me fizeram escolher ela esse ano. As luvas, elas vêm com esse plástico para que o látex chegue na melhor qualidade possível. E aí tem que ficar tirando ele sempre. Eu gosto, é terapêutico. Escuta. O látex top. E aí tem que ficar tatuando.